A fumaça das queimadas cobre novamente o céu da capital do Amazonas. Os dois milhões de moradores de Manaus voltaram a ver o céu coberto por fumaça de queimadas nove meses depois da seca extrema no ano passado. O Sistema Eletrônico de Vigilância Ambiental, Selva, da Universidade do Estado do Amazonas, monitora as queimadas na capital, em cidades próximas e também no sul do estado. E mostra o quanto isso prejudica a qualidade do ar, muito ruim na maioria das estações de medição. A escassez de chuvas, as altas temperaturas e o baixo nível dos rios desta estação seca repetem o que foi observado em 2023. Mas tanto os governos estadual e municipal quanto o IBAMA não conseguiram impedir o avanço do desmatamento e das queimadas. Na última semana, foi registrado quase o dobro de focos de fogo no Amazonas, quando comparado ao mesmo período do ano passado, segundo o INPE. O governo do Amazonas afirma que tem agido para prevenir e combater as queimadas. A Prefeitura de Manaus disse que está disponível para colaborar neste trabalho. Inscreva-se com todos. Obrigado.